Gente, aqui não é palhaçada. Vamos começar a fazer um brainstorming de como vai ser todo esse projeto. Não vai ser só jogado não, amor. Tudo aqui é planejado. Look, cenário, cenas, luzes e tudo bom. E se vocês acham que eu tô sozinha nessa... Não, amor. Talvez todas as outras vezes sim, mas hoje não. Porque eu tenho aqui um pessoal que tá me ajudando. Então vamos ver o que tá rolando. Pra este projeto em específico, eu tô fazendo a direção de arte. Então a gente tá pensando em todas as coisas que a gente precisa pra fazer os vídeos e fotos ficarem lindos e maravilhosos com a nossa modelo linda, já de blog. Chique! Chique é você, galera. Olha aqui, gente, como ele é organizadinho. Escrevendo tudo o que vai acontecer em cada cena. É looks, é cenário, locação. Que não é brincadeira, né, amigo? E temos aqui, ó, todas as refs. Gente, iPad é muito coisa de gente profissional, né? Gente, olha... Aí eu só sou profissional depois que eu comecei a mexer na iPad. Brincadeira. Olha a poupa da Zina. E aí, amigo? Conta o que você tá fazendo aqui, ó. Ai, eu vim dar um close. Eu só vim gravar o que tá acontecendo. Eu vim gravar. Não, a gente vai dirigir essa gata aí pra ela entregar o melhor do suco de Jade Boring. Não. A gente tá organizando aqui todos os conceitos. Como a gente vai gravar. É de cima, é de baixo, é de frente. Tudo isso. É de todos os lados. Todos os lados. Vamos editar. Ai, que badalo. Ai, que delícia. E é isso. Vamos fazer um sucesso. A agendinha ali, ó. Ah, peraí. Tem todas as anotações. Mágica. Olha! Olha a luz! Sim! E aí, tá até o capacete aqui, que vai ser uma das coisas que vai aparecer no projeto, né, amigo? Sim! Tem luz, querida! Ah, querida! RGB Gamer. É, RGB Gamer. E quem não podia faltar, né? Eu, como sempre, tô aqui. A parada da blogueira tem que acompanhar. Tem que estar, né? Tem que fazer o meu papel, né? Exatamente. A grande produtora. E aí, também tá com a agendinha. Aqui várias coisas, gente. Vocês não perdem por esperar. Ai, ela vai, essa calda dela. O que você já começou? Vamos tentar. Não, vai ter tudo. Não, vai ter tudo. E começaram os preparativos. É, já faz um tempo, na verdade. Já faz. Já faz. É só mais um. É, mais um de muitos, gente. De três meses. De planejamentos e tudo bom. Só que agora é um momento tenso, né, Borg? É um momento complicado. Conta aí. Porque eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Ih. Então, vou assim, 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 mani. Eu, na verdade, vou tentar cortar e transformar isso numa roupa. Vamos ver se vai dar certo? Vai. Minha cabeça deu super certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Ó, ela vai colocar a lâmina no fogo ali. E ela vai vir com tudo e... Vamos ver se vai dar certo. Tá indo, Borg? Deixa eu ver o... Nossa, gente. Aqui, ó. Quanto tempo? Quantas horas, hein? Vai demorar. Para. Não tem um jeito mais rápido de fazer isso. Faz uma fogueira aqui na sala. É, então. O problema é isso. Que o fogo tá muito longe do banequim. Não, com certeza. Por isso. Vai. Querida. Depois de três horas no fogo. Não, fica tranquila. Só que só falta essa parte aqui, essa parte aqui. Ah, de boas. Talvez amanhã. Depois de manhã. Eu termino. Estilizando chapéu de caboa. Sexy. Brilhante. Diva. Maravilhosa. Perigosa. Destino cheio de brilhos. E tudo que tá. Enquanto eu tô terminando de fazer o segundo chapéu com essas franjinhas, a gatinha aqui vai fazer... Maravilhosa. Não fala assim. É que eu tô acostumada, né? Ai, amor. Fala que é uma aventura. Uma emoção. Eu acho que é sobre fazer algo. Aprender a fazer algo novo. Enfim, ela vai fazer as plaquinhas de notas pro bedroom. Então bora. Vem aí. Vem aí. Agora a gente vai lá no centro aqui do nosso bairro. Fazer compras. Ó, já tem uma lista aqui de coisas, ó. Me existi. Ela me assiste de produção, então ela já tem tudo anocado, sabe, gente? Porque se der de mim, eu vou esquecer. Amanhã a gente vai gravar. Amanhã a gente vai gravar o vídeo principal. A gente já vai começar assim, ó, na lata, entendeu? Que a gente já arranca uma vez de uma vez. Não é tipo, ai, um moquinho e tal. Não. Já o que é todo mundo junto. Ou dá certo ou dá certo. Gente, achamos esses confeitos aqui. Vocês acreditam que isso dá pra você comer? Obviamente, já tivemos uma ideia conceitual pra usar isso daqui, né, amor? É. Mas vai ter que ver o vídeo pra saber o que é. Sim, pra gente. Ai, gente, tem coisa de sereia. Eu quero fazer o aniversário da sereia. Que fofo. Deve pra colocar coisa dentro? Ah, não sei. Só sei que é de sereia. Gente, abandonei a Laura lá em casa. Ela vai fazer as coisas dela. E eu vim aqui em um lugar que provavelmente vocês conhecem muito bem, né? Que são os estilistas oficiais do Dilma Depressal. Senhora Icona, conta pra mim o que a gente vai fazer aqui hoje. Oiê, tudo bem com vocês? Gente, hoje a gatíssima já de vir aqui escolher algumas peças. Ah, eu fui mais acordeizinho, entendeu? Calma. Água, sabana, profila. E eu com a voz da Helena Boca aqui. Porque aproveitou, né? Aproveitei, gritei muito, gente. Fui ao show do RBD. Que também, inclusive, já vestia a dos Maria. Tá, querida! É isso. E hoje a gente vai escolher umas peças belíssimas para o projeto. The Ball. The Ball. Já tem nome. Estamos aqui avaliando quais das peças eu vou levar. Já temos aqui uma que grita a renaissance, né, meu amor? Estrelas e prata, não tem como faltar. Bom dia, meus queridos... Do nada, Paula, na minha casa. Porque ela vai, de novo, me ajudar com esse babado. E vai participar tendo ali o momento dela. Mostrando o poder, querida. Porque tem que ter Miss Black quando se trata de mulheres poderosas na dança. E aí eu tô aqui, meu cabelo todo retocado, babadeiro, lindíssimo, sereiona. E com a unha quebrada. Porque não tem minuto de paz na vida dessa blogueira. Bati meu pé, quebrei a unha. E agora eu tô com ele todo infeccionado. Mas eu vou entregar beleza? Vou entregar close? Vou entregar salto alto? Com certeza. E aí depois a gente decepa o dedão e tá tudo certo. Olha a zona que tá a minha casa nesse exato momento. Isso daqui é todas as coisas que a gente vai levar hoje. Aí tem ali as coisas da Paula. Tem aqui as coisas de Hawaii tudo jogada. Nossa, tava palhaçada isso daqui. Queria que tivesse uma vadia assim, ó. Pra fazer ué. E aí tudo fica bonito. Mas no caso não vai, então paciência, né? Olha que bonito. Que conceitual isso daqui. Tô preparando a pele de blogueira pra aguentar o dia inteiro rebocão. Mas eu queria fazer muito um desabafo. Porque precisa ter muito... Precisa ter muito preparo mental pra fazer esses projetos assim. Que envolvem várias pessoas e várias etapas, lugares e outras participações. Principalmente quando você não tem dinheiro pra pagar as pessoas. Porque tudo fica muito mais complicado. Dez vezes mais complicado. E é frustrante, né? Porque você quer fazer uma coisa legal. Quer fazer acontecer. E trazer mil e um significados. E às vezes isso vai ser inviável. Hoje mesmo tem várias pessoas cancelando de ir. E eu só fico pensando assim, como que você não se estremece, sabe? Com tanta coisa acontecendo. Mas independente disso, se for pelo menos uma pessoa, já tá valendo a pena. O importante é chegar em vocês. E termos essa celebração pra nossa comunidade, né? Olha, vamos começar a arrumar o cabelinho. E estamos aqui com a mestra, né? A dona. Passamos vários produtos aqui. Porque o cabelo da garota é muito liso. A cara arrumou de dar palco. Não segura nada. Um cacho. Então eu tô assim, tacando o produto, entendeu? Gente, a farofada das bichas. Eu vou levar tudo isso aqui, ó. No Uber. Só eu aproveitar umas palhaçadas dessa, ainda num calor de 35 graus. Juro. Acho bom engajar, viu, gente? Acho bom. Gente. O quê? Eu com uma taça na mão. Que brindando a vida sempre. Brindando a vida. Nossa, olha que caos a gente entrando nesse carro. Os cabelos, tudo pra cima. Ai, galerinha. Ai, que bonita São Paulo, gente. É tão de... Eu amo essa cidade. É, não. Olha esse lugar que lindo, gente. Do nada. Olha, Cat Club, meu amor. Com parceria com o The Dual. Fazendo todo esse babado acontecer. A gente vai perder o braço. Enche a boia, enche a boia. Olha que a gente já tá preparando o cabelinho. Cabelinho está quase pronto, tá serei ou não? A cara dele... Tá fácil aí, amiga? Ai, tá. Já diria a Luna, né? É fácil, é fácil. Depois da meia-noite a gente conta. Caramba, tudo bom? Tudo certinho? É, a gente tá no TTT pra ver o superparácio. O cabelão já tá pronto. Ai, viu o homem e maçã, tá? É, querida. E essa boia babadeira, a gente teve que ir lá num posto encher. Porque ela simplesmente não enchia com um... O que é esse negócio de encher bexiga? Não deu. Então a gente foi até um posto nesse calor de 36 graus de São Paulo. Mas deu certo, tá babadeira. E aí, amigo? Ansioso? Animado e ansioso. É, olha as luzes aqui. Tudo preparado. E o lugar aqui é bafônico. Perfeito, ó. Cara, é babadeira. É perfeito pra esse evento todo, pra esse projeto. Já tá vendendo a alma dele pra Jade. Calma aí, não, 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 ei. Despeito a você, explica isso por isso que você... O que você tá fazendo aí? Conta. Eu tô assinando o termo de autorização de uso de imagem. Ih, lê direito, hein? É, tá que... Ó, autorização, entendeu? Eu vou escrever aqui, ó. São Paulo, dia de noite, novembro, novembro, entendeu? De 2023, entendeu? É uma responsabilidade que eu estou falando que tá tudo ok. Tá tudo ok. Essa é a comprovação do quanto em cima da hora a gente conseguiu um lugar pra gravar. Porque esse projeto começou lá no final de agosto. E só agora estamos tendo esse momento de nos juntarmos pra gravar. O importante é que aconteceu, né? O importante é que aconteceu. Faltando sete dias, o lançamento do vídeo. E aqui, ó, o nosso QG. E aqui a gente é profissional, né, Lucas? Ah, com certeza, né? A gente não veio brincar. Tem até termo de autorização aqui. Pra ninguém vir processar a gente depois, né? E depois tem que mostrar que a gente fez todo o shortlist. Vou mostrar agora. Porque a gente é o quê? A gente é gay de organizada. Isso, eu amo! Levanta gay e bora trabalhar. E aqui tem toda a shortlist, tudo que a gente vai gravar hoje. Bonitinho. Talvez a gente esteja atrasado? Talvez, mas vai dar tudo certo. E aqui tem todas as referências dos looks que a Jade vai usar. E tudo que ela vai fazer nesse projeto. Olha só que babado. Vou passar rápido pra não dar spoiler. Olha. Quente e organizado. Olha, a gente testando a luz pra ver se tá tudo pronto. Casal profissional. Ó, estão começando as gravações aqui. Babado. Olha que linda que ela tá. 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 Tchau, tchau. Amiga, você tá cansada? Gente, foram três looks em cinco horas, com maquiagens diferentes, dança, close, gritaria. Eu, tipo assim, tô sem ar. Mota, e eu só comi três coxinhas hoje, então assim, eu não tô vendo. Se eu desmaiar, pelo menos eu fiz o trabalho, né, Gato? Fala. É sim! É sim! É sim! Quarta! Amiga, eu quero ser feliz. Obrigado, eu mesmo. De verdade, muito obrigada. Outro Corrida Masa Estanteira, só na 20p. Acabou. O primeiro dia de gravação, né? Agora tem os próximos. Um caos, gente. Um caos. Mais um dia de gravação do projeto. Hoje eu tive que virar a noite, como vocês podem ver, tá amanhecendo, porque ainda tinha muita coisa pra ser feita. E, além de tudo, eu tive duas publis. Então, eu tô, tipo, só virando, virando noite, porque eu percebi que não tenho como você dar conta do seu trabalho, dos seus interesses pessoais, dos seus relacionamentos, das suas amizades, e ainda conseguir dormir, tá sanidade mental. Gente, não tem como. Então, assim, eu estou abrindo mão dessas noites de sono para eu conseguir, pelo menos, terminar o projeto com sorte a tempo da estreia do filme da Beyoncé aqui no Brasil. Então, vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo agora. Eu tenho esse capacete aqui que eu ganhei da Shane no Halloween, que eu ainda não usei pra nada, então eu decidi tentar estilizar ele pra virar uma outra versão do capacete que a Beyoncé usa em Pure Honey e no show. Aqui eu tô tentando fazer as anteninhas com arame, alumínio e essa fita preta. Não sei se vai dar certo, né, gente? Ai, não reparem na sujeira. Simplesmente minha casa tá um caos, como sempre. Eu tô na correria, gente, que eu não consegui nem gravar a maquiagem direito pra vocês, mas olha o efeito que eu consegui fazer aqui de colmeias. E aí já estamos temáticas. A blusa já diz tudo do que vamos gravar hoje. Gostaram de como ficou? O capacete? É a versão da Shopee, né? Pra Beyoncé. Cada um tem a Beyoncé que merece. Já estamos aqui no estúdio modificando toda essa parte aqui pra fazer a gravação. Jade já tá se arrumando. Tá animada? Eu tô um pouco cansada. Talvez tu tenha virado a noite. Eu tô chapada de sono, sabe? Mas eu tô de boa. Eu tô, assim, vambora. vai dar tudo certo. Não, também. Já deu coisa errada que os dançarinos cancelaram 15 minutos antes da gravação. Que coisa boa, né? Que coisa boa. E aí, pra tudo dar errado tem que dar certo também. Encontrei outras duas pessoas do nada, que são pessoas que são das amizades, né? São amizades, tem que salvar. Não sei, é, só amizade. E uma das músicas que vamos gravar hoje é American Has a Problem que tem toda a estética de jornal, então, os meninos fizeram um jornal aqui pra gente usar cenográfico. A gente tá gravando aqui a primeira cena do dia com o jornal e as notícias de fundo. Babado. Gente, estamos colocando acessórios nelas. Vou tirar uma por isso aqui. Espera aí, eu vou tirar a câmera, velho. Vou rachar minha câmera! Vou usar que nem na referência, vou tirar a roupa e vou ficar só com isso aqui. Ah, mas acho que já deu uma vibe. Assim, é uma coisa mais mais bare room, uma coisa mais vogue. Isso! Olha, tá no clínio. Dead drop. Tem que falar pra Julia que não pode dançar no TikTok. Será que ela consegue? Proibido. Proibido dançar no TikTok. Tá vindo aí. É? Ó. Meio cabelo lambido? Meio. O que vocês estão fazendo, gente? Meu Deus. Lão, ajuda a gente a tirar esses bobos. Ai, amiga, sério. Quando você olhar no espelho... Não, eu não sei. Anos 80, surto o Renaissance. Ela beleza? Eu já falei pra ela que tá proibido dançar no TikTok. Beleza. Ela tem que se segurar. Tem que se conter. Não pode ser tiktoker hoje. Que braga. Acho que dá. Ela atua, performa, dança, dá close e ainda faz maquiagem nos outros. Se você quiser uma terapia, tá incluso no papel. Eu quero uma massagem depois. Ai, realmente, vai ter fora da minha alfaca. para vocês aprenderem com o que eu faço. Um diawai ao vivo. Exato. É, aquilo aqui é... É tudo ao mesmo tempo, entendeu? A água. E na gambiarra. É. Vocês acham mesmo que ia fazer faba por faba. Eu achei. Ela vai fazer aquilo ali, né. Eu tô me sentindo enganada. Tu não sabe, internet é tudo enganação Era tudo mentira Era tudo mentira Nossa, ficou tudo Agora tá fazendo uma rizu Ah, eu posso abrir o... Não, né? Tem que esperar essa cara Tu vai amar? Vou? Vai Ele tá treinando a Vogue delas Pra elas arrasarem no vídeo E aí, na dúvida, faz o bounce Então você vem tipo 3, 2, 3 1, 2, isso E pode jogar bem pro lado Isso Ótimo Isso mesmo Aí a gente vai... Uma parte do Vogue a gente vai fazer assim Que você não sabe, né? Tá entregando E depois a gente vai trabalhar também poses nos lugares Que aí a gente vai fazer as trocas certinhas E mão, hands, a gente pode trabalhar de várias maneiras Não precisa ser unificado Por exemplo, pode fazer o figure eight Que é a gente fazer assim E aí, o legal do figure eight É você não só fazer pra frente É você trabalhar também com cabeça Então você vem tipo Pá, passa pra frente, pra trás Tchau Passa pra frente, pra trás Você pode fazer um figure eight Um pouco maior Ou com as mãos descontruídas O figure eight Fazendo a figura eight É você fazer... Não vou partir É que tem o assim, né? E aí você pode fazer o... Fazendo a maior É um pouco mais difícil E aí você pode fazer... Você conseguiria fazer alguma coisa disso? É assim Passa... Oh, vai lá, Dona Vai lá, Dona Eu vou botar aqui, ó Mas fiquei à vontade Dentro do logo, FEM Trabalhando na parte... Porque o bom que tem cinco elementos Você me deixava falando, ó É simplesmente hands, tá? Você pode trabalhar com tips Que é você se tocar Você pode vir aqui uma coisa bem FEM Você pode trabalhar com círculos Com as mãos Caixas Então façam isso, tá? Tipo, sente a música Você pode trabalhar com ondas também Ondas E, enfim O importante do voo É intenção Não parecer, tipo Militou O que eu estou fazendo? Militou É intenção É tipo, eu sei o que estou fazendo Então, pá, pá, pá E aí eu vou dando o direcionamento Pra vocês melhor Na hora que a gente... Estão animadas? Estão animadas? Cara, eu tô muito animada Tá animada, amiga? Eu tô, amiga Eu tô quase indo dançar Tá animada? Tô animada Tanto detalhe aí Que eu já fiquei confusa, irmão Pra mim não dá também Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Ai, gente Voltei aqui pra casa Descansei um pouquinho, né? Porque eu também sou Daughter of God Mas... Tenho uma publi pra gravar Uma publi de maquiagem artística E aí estou aqui Nessa belíssima noite Correndo atrás Pra fazer acontecer Aliás, apareceram três clientes Pedindo vídeos pro dia seguinte Bem no meio Desses três dias de gravação Então, assim É a vida dessas, né? Ou não tá acontecendo nada Ou tá acontecendo tudo Ao mesmo tempo Aí a gente pensa Vou ter psicológico? Não Porque além de tudo Como se não bastasse Eu tenho uma unha no meu pé Que ela tem uma má formação Então, às vezes, acontece Desbarrar ali E ela se quebra Ela fala Ai, cansei Vamos embora E isso já causou duas vezes Infecções babadeiras Pra chegar no ponto De eu ter que fazer cirurgia E tirar elas Né? Dali Só que dessa vez Aconteceu no meio do projeto E eu fui na médica Falei Bicha, me ajuda Eu não quero fazer outra cirurgia Foi a pior dor Que eu senti na minha vida Ela falou Ai, tá bom Vou te encher de antibiótico Mas assim A unha vai ficar ali E o problema vai continuar se repetindo Porque o problema é o seu dedo Você tem que fazer uma cirurgia plástica Tirar essa unha Pra gente refazer uma nova E aí parar de dar esse problema Eu falei Nossa Que alegria Caramba Gratidão Então assim Se vocês verem no vídeo Eu andando ali de escarpão De plataforma Salto 15 Babadeiro Me enalteçam Porque ali dentro Tem uma bela unha Toda encravejada No sangue E na dor Esse é o nível de esforço Que eu tenho por vocês Pretty hurts Né? Já diria A belíssima Beyoncé Oficialmente Terceiro dia de gravação E estamos aqui Eu com o meu lookinho De sempre Beyoncé Terceira camiseta Pro terceiro dia Entendeu? Ai Tem um conceito Tem um conceito E aí Essa farofada De novo Ai gente E mais uma vez Tentou descobrir Se o Uber vai levar É, tem que engajar Porque olha Que que eu tô fazendo Gente Olha Desfocada a mão Deixa eu ver a mãozinha Ai, não reparem Olha o look dela A botinha Ó, isso daqui Foi uma publi inteira Então eu acho bom Vocês engajarem Esse vídeo, tá? Investimento Depois nunca mais Vou usar isso Vai ser ótimo Vai usar sim Vou usar Vai dar uma voltinha Vou aqui na Cat Club Venham pras festinhas Aliás Que eu vou tá aqui Que você é DJ aqui Então você é DJ ali Vou tá Move out the way I want a girl That around this day Cada um tem a ver Você que merece Ai, realmente Eu não posso nem encostar aqui Que senão o diretor vai me matar Vai mesmo Eu tô vendo mexendo aqui, hein Gente Se vocês acham que eu sou perfeccionista Vocês têm que ver essa dupla aqui Vocês vão ficar passados Não é perfeccionista, gata Olha, duplo do babado Pra gente inteira, meu amor House of Surf House of Surf Dá pra parecer que eu tô com 5 camadas de base pra esconder as outras maquiagens? Parece que tu nasceu assim. Que lindo! O melhor look do projeto inteiro é esse hein gente, juro. É a mais linda. Eu comprei esse daqui pensando em tentar recriar aquela roupa dela comigo que eu tô tentando arqueando. Foi aquela inveja, né? Ficando recriar o look do cavalo, só não tem o cavalo. Comunidade. Eu me sentia muito confortável com a comunidade LGBT. É algo que eu me identifiquei muito com as pessoas. Problemas, o conforto de um abraço também, o desabafar dos meus detalhes, até como um homem preto também. Tudo à nossa volta tem algo LGBT, tem alguma representatividade, a gente às vezes só não sabe reconhecer. Nós que somos da comunidade LGBT, que também traz muito da cultura preta, sabe? Que é o Ballroom, que é o Vogue, que é tudo isso. É que vem de muito tempo essa cultura da dança, essa cultura do junta todo mundo pra se expressar artisticamente. É uma coisa muito antiga e a gente não pode esquecer das nossas raízes, né? Sendo uma pessoa LGBT preta de 30 anos, que tá voltando a entrar na dança agora também, eu acho que é o momento certo, sabe? Tá tudo casando, tá voltando tudo pra minha vida, assim. Eu tô num momento em que eu tô sendo eu mesma, assim. A comunidade fazendo projetos para a própria comunidade vai gerar relevância. Fora todo mundo tem suas parelinhas e seus nichos e nós, como pessoas LGBTs, a gente se sente meio excluído, sabe? E ter todo mundo que se parece com a gente junto num lugar, celebrando algo e, sabe? Botando pra fora o que mais tem de lindo na gente é incrível. Vejo a gente com muita dor, mas também vejo a gente com muita beleza e muita história. Porque é um movimento, é uma comunidade que abre muitas portas pra que, por exemplo, esteja hoje assim, desse jeito, muitas gatinhas tiveram que fazer cenas e cenas desse movimento. Resistência. Na escolinha, as pessoas tentavam me atingir, porque eu era uma criança muito afeminada, tentavam me afetar dessa forma. Ai, vai lá, lacraia. Vai lá, Vera Verão. E na época, eu ofendia muito. Hoje em dia, amor, eu trago como potência. Mas na época, né, levado no pejorativo, né? Já de caminhar na rua, pessoas de carros me xingavam. O que é muito perturbador, porque é só uma pessoa de 12, 13 anos, sabe? E aí, a gente resolveu dar as mãos. E um cara passou do nosso lado e falou assim, ai, vou tacar fogo. É que é uma luta por cima da outra. Essa luta é comigo e é com todo mundo. Se eu perguntar, você sente que você precisa fazer mais pra ser quem você é? E a pessoa, com certeza, vai dizer que sim. Mas a gente cresce sem autoestima, na maioria das vezes. A gente cresce sem noção de si, de fato. A gente demora muito pra se entender, se compreender. Porque a sociedade tá sempre dizendo que você é errado. Eu percebi que o fato de eu ter tanta dificuldade na minha história, de entender quem que eu era, o que eu era, era porque eu não tinha contato com isso. Porque, justamente, as pessoas que têm esse preconceito, elas criam essas barreiras. E você, naturalmente, acaba se prendendo dentro disso. Mas, a partir do momento que entendem, né, que sabem que eu sou LGBT, já fica estranho, assim, as pessoas já têm uma invalidação, porque não entendem como eu posso ser, tipo, toda feminilizada e, ainda assim, ser LGBT, sabe? Ai, fala direito. Não vai ser isso. É de menina. Tipo, tudo é errado. A gente passa a maior parte da nossa vida tentando aceitar quem a gente é, sendo que, no fim, a gente só quer nos amar e amar as outras pessoas. Então, eu fico pensando quanto tempo a gente não perde de uma vida que é única, apenas tentando ter espaço pra ser amada. É muito complicado ser LGBT, principalmente no país que mais mata, né, pessoas LGBTQIA+. A gente cresce já tendo que seguir padrões, tanto de comportamento, quanto de vestimenta, quanto de existência. Tudo são caixinhas que você tem que seguir. Às vezes, pelo volume do seu cabelo, você não pode ter um cargo na qual você é diferente pras pessoas. Eles te botam num cargo na qual você fica ali no almoxarifado, ali atrás. Você, às vezes, tem que agir de outra forma pra ser mais aceito. Nesse grupo. Eu cresci vendo como a sociedade trata os LGBTs e eu tinha medo. Eu gostaria de sentir que eu importo, de que meus sentimentos são válidos, que a minha vivência é válida. Seja meu corpo, minha alma, meu amor. É tão válido quanto de qualquer outra pessoa. Superação. Representação gera visibilidade. E a visibilidade gera oportunidade. E, com isso, traz o pé de igualdade. Foi graças ao Ballroom que a gente, hoje, pode estar aqui, andando na rua com um pouco mais de tranquilidade, podendo ser nós mesmos. Uma gaysinha, hoje, que vai ali na euforia, ela não sabe o que é Ballroom. Ela vê as drags de RuPaul, mas esquece que aqui no Brasil também tinha várias outras drags muito antigas, fazendo muito isso, muito antes da gente. Acho que não tem quase nenhum aspecto na minha vida que não tenha influência da comunidade nesse momento, porque, seja na música, seja em vídeos, documentários, absolutamente tudo à minha volta eu sinto que é sobre isso, porque é justamente onde eu sinto que eu me pertenço. É muito importante estar envolvido nesse projeto, porque, assim como eu não conhecia há um tempo atrás, tenho certeza que muitas pessoas vão conhecer agora por causa desse projeto. A representação da comunidade para si própria é a construção do mesmo. Vão ter milhares de pessoas que vão fazer você se sentir invisível e invalidado e como se não merecesse estar aqui. Mas, por mais que essa dor pareça ser impossível de se lidar, pareça que a qualquer momento você simplesmente vai eclodir de tantos machucados que essas pessoas vão te causar. Seja forte, resista, veja a beleza em você, porque muitas pessoas por aí vão ver essa beleza. Se as pessoas à sua volta não conseguem enxergar isso, apenas vá para onde vão enxergar. Já diria RuPaul, né? Se você não consegue se amar, meu amor, ninguém vai conseguir. Então, bora correr atrás de fazer as coisas na sua vida. Se facilitarem para que você possa ser quem você realmente é. Então, nunca desista de você mesmo. Continue forte, porque um dia você vai ter espaço para se jogar e poder amar quem você quiser. Muitos beijos, gente. Espero que vocês gostem do projeto e vocês possam estar cada vez mais envolvidos em projetos e trabalhos criados por pessoas LGBTs para que a gente sinta que também tem espaço na sociedade para mostrar o que a gente sabe fazer, porque é com muito carinho e muito amor. Tchau!